Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, nosso mais cordial, boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor presidente, quando fui candidato a deputado estadual, em 2014, que eu distribuí os meus panfletos nas ruas, sinais, retornos, portas de faculdades, e que nós já tínhamos uma defesa pré-organizada, pré-estabelecida, caso fôssemos contemplados com o mandato de deputado estadual, iríamos defender nesta casa, tão logo assumimos, nós apresentamos as nossas proposições, indicações, requerimentos, em defesa do que nós iríamos defender nesta casa. Na última quinta-feira, eu ocupei o tempo do pequeno expediente, destacando a implantação do curso de medicina na cidade de Imperatriz. Eu não sabia que ia causar tanta polêmica e tanta ciumeira, ao ponto de um parlamentar ocupar a tribuna desta casa e falar tanta asneira, com todo o respeito que eu tenho pelo parlamentar. Mas primeiro dizer que uma indicação não vale nada. O que estamos fazendo aqui, senhoras e senhores deputados? Se uma indicação não vale nada, o que estamos fazendo aqui? Se uma indicação não vale nada, o que estamos fazendo aqui? Pelo menos eu não fui eleito para ser babão de governador. E eu pergunto, o que é um processo legislativo? O que compõe um processo legislativo? O que estamos a fazer nesta casa? Os três poderes são harmônicos e independentes entre si. E o poder legislativo não pode realizar as ações do executivo. Nenhum deputado aqui tem atribuição, tem o poder de sair daqui e resolver problemas do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. A nomeação, contratação, pagamento, executar, fazer, cabe ao executivo. A nós cabe sim, senhor. As indicações, requerimentos, solicitações. Nós não somos resolutivos, somos propositivos, a não ser que tenhamos que mudar as nossas atribuições. E qual a função de um deputado? Se não é fazer uma indicação, se não é fazer um requerimento, se não é solicitar. Então, se eu fui candidato a deputado estadual e eu me propus lutar pela implantação do curso de medicina em São Luís, em Imperatriz, e qual o mal em ter feito um requerimento, ter feito uma indicação? Eu preciso babar para que o governador execute algum tipo de atividade? Tá, se não é proposto, então vamos lá, artigo 152 do regimento interno. No artigo 152 do regimento interno, é bem claro. Então vamos mudar o regimento interno. No seu artigo 152. Indicação é a proposta em que são sugeridos aos poderes da União, do Estado e do Município, medidas de interesse público que não caibam em projetos de iniciativa da Assembleia, inclusive anteprojetos de lei, cuja competência seja iniciativa exclusiva dos demais poderes. Senhoras e senhores, eu não fiz nada de mais. E mais ainda, o mais absurdo, para que tanto ataque, para que tudo isso? O meu pronunciamento e a minha matéria que foi para a imprensa só disse o seguinte, deputado Hélito, destaca, destaca a aprovação de proposição de sua autoria que exultará em curso de medicina. Em algum momento eu fui leviano, levantei falso testemunho, eu aumentei, eu inventei, eu quis cobrir a luz de alguém, o trabalho de alguém, eu nunca desrespeitei o trabalho de ninguém aqui, senhoras e senhores. Em todos os lugares que eu vou, eu levo o nome da presidente da Assembleia, dos demais deputados, nunca desrespeitei um deputado nesta casa, seja em comissão, seja em plenário, nunca em momento algum, nunca quis crescer, cobrindo a luz de ninguém, simplesmente destaquei a aprovação de proposição de nossa autoria, simplesmente isso, nada mais, só destaquei, assim como muitos outros projetos nossos que foram implantados pelo governo do Estado, como sim eu posso de alfabetização, de gratificação por apreensão de armas de fogo, projetos do governo do Estado implantados, em momento algum, eu desqualifiquei, descaracterizei, se algum vereador de Imperatriz já lutou por isso, se deputados que estão nesta casa, como deputados Antônio Pereira da legislatura passada, deputada Valéria Macedo, em algum momento, pelo contrário, eu não ofendi ninguém, em momento algum, e não trouxe a responsabilidade para mim, em momento algum, somente destaquei uma indicação, as minhas palavras foram estas, que era a campanha, promessa de campanha de 2014, somente isso, nada mais do que isso, nada mais do que isso, e senhoras e senhores, a implantação do curso de medicina e todas as ações do governo do Estado, nada mais é do que a obrigação do Executivo, nossas atribuições parlamentares estão se fazendo, indicações, requerimentos, audiências públicas, solicitar, cobrar, fiscalizar, mais do que isso, infelizmente, eu não posso fazer e não está nas nossas atribuições como parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.